Se quer saber se eu te amo ainda Procure entender a minha mágoa infinda Olha bem nos meus olhos Quando eu falo contigo E vê quanta coisa Eles dizem que eu não digo O olhar de quem ama diz O que o coração não quer Nunca mais eu serei feliz Enquanto vida eu tiver Se quer saber se eu te amo ainda Se quer saber se eu te amo ainda Se quer saber se eu te amo ainda Se quer saber se eu te amo ainda